Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito da salvação. Do ponto de vista bíblico, nós somos salvos? Letra A, somente pela fé? Letra B, somente pelas obras? Ou letra C, pela soma da fé mais as obras? Qual opção você acha que é a certa? Se fizermos esta pergunta ao apóstolo Paulo, ele escolheria sem dúvida a opção A. Veja o que ele declara em Romanos capítulo 11, verso 16. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Para Paulo, a salvação é de graça e não pelas nossas obras. Se nossas boas obras nos pudessem salvar, a salvação não seria de graça, seria uma recompensa. Mas e quantas obras? Não são importantes? Não precisamos obedecer? A resposta é sim. Porém, a obediência, ou as boas obras, não são para nos salvarmos, mas porque já estamos salvos. Ou seja, elas não devem ser realizadas para alcançar a salvação, mas como gratidão pela salvação recebida de graça. Uma história nos ajuda a ilustrar esta questão. Conta-se que em um comércio de escravos, um senhor se aproximou e comprou um escravo jovem por um preço muito alto. O escravo, de forma agressiva e revoltada, olhou para o seu comprador e disse, O senhor pode me bater, pode me matar, mas eu não vou trabalhar para ninguém. O senhor ficou calado e o levou para casa. Lá pediu aos seus criados que levassem o escravo para tomar banho e lhe dessem roupas novas e lhe trouxessem para o jantar. O escravo, ao ver o tratamento diferenciado, desconfiou que o senhor queria lhe conquistar a confiança, e então novamente declarou, O senhor pode até me agradar ou me conquistar, mas eu não vou trabalhar para o senhor. O senhor então o convidou para ir a um quarto ao lado do seu, e então lhe explicou, Eu fui casado com uma escrava e tive um filho com ela. Porém, há uma semana ela morreu e seu quarto ficou vazio. Quando fui ao mercado hoje e lhe vi, lembrei de meu filho, por isso te comprei. Não quero que você seja um escravo, Eu quero que você seja um homem livre, e more nesta casa e ocupe o lugar neste quarto que pertencia a meu filho. A história conta que quando o escravo viu o tamanho do amor daquele homem, ele se ajoelhou aos seus pés e declarou, Senhor, a partir de hoje eu te servirei até o último dia de minha vida. Veja, o escravo passou a obedecer não por obrigação, mas por gratidão ao resgate gratuito que recebeu. Assim deve ser a vida cristã. A salvação da escravidão do pecado é recebida de graça. A nossa obediência a Deus é símbolo de nossa gratidão. Vem estudar medicina aqui. Vem estudar medicina aqui. Vem estudar medicina aqui. Obrigado.